O que é que tem aqui de comer? Tem no comida, né? É comida, se for comida eu vou levar no poder Tá achando que vai deixar ali de graça É, ele tá achando que vai ficar aqui bonitinho Galera, aqui é a primeira vez no Lago Azul Então vamos conhecer aqui o lago visual Cuidado aqui na passagem Vamos ver porque chama Lago Azul aí Aí a galera curtindo o Lago Azul, azul mesmo Ainda tem um operador lá embaixo, vamos ver depois quem é Pelo menos eu conheço praticamente todo mundo Agora aí a galera já chegou no local Vamos começar a se preparar aqui, começar a se equipar Tá aí, campeão aí, conhecendo o local Aí o Boa Aventura já é veterano aqui de Mara Rosa Marcelo também Aí a Ruth A Deise, que também é a primeira vez aqui Faixa branca Conhecendo o Mara Rosa A gente tá falando faixa branca, né? É, eu já fui faixa branca Não, judô, né? Começando na faixa branca Fala aí Edino, qual a expectativa aqui Para esse Lago Azul aí de Mara Rosa? A expectativa é chegar nos 5 metros Muito bom, professor A água tá um pouco fria Mas tá com muita visibilidade aqui Vamos lá, show Boa Aventura E boa aventura, qual a expectativa para o mergulho hoje aí, profundidade? Fala aí Bom, a ideia aí é chegar nos 20 metros Talvez um pouquinho mais E ver se a gente acha algum dos troços de submarino por aí Estamos aqui com o Júnior, grande pescador subjúnior Fala aí Júnior, qual a expectativa para o mergulho aqui em Mara Rosa? Expectativa melhor possível Visual inicial Muito lindo Então, com certeza um bom mergulho aí Fala galera, Fronteira Sub Mais uma vez aqui no Poço Azul em Mara Rosa Consegui melhorar bastante a minha performance Desde a primeira vez que eu vim aqui Cheguei aos 8 metros de profundidade Fui no Fusper Fui no Jason Fui na Santinha E fui na Malévola Então, água muito boa, cristalina Você também deve fazer E Mikael, estamos aqui agora Lago Azul Mara Rosa Qual a expectativa aí para o mergulho? Pô, tudo bem Chegar pelo menos uns 15 aí Estou sem café Vamos lá, Ruth Qual a expectativa aí do Lago Azul? Eu sei que você já conhecia aqui Mas fala aí Qual a expectativa para hoje? Além da diversão De um dia lindo, maravilhoso Que Deus nos abençoou De vir a nossa colega Daisy Tirar o trauma dela E conseguir fazer uma imersão legal Nossa senhora Jogou para cima e está bem Bom, a expectativa minha É... Batida muito forte no coração Medo total Já estou tendo até falta de ar E assim... Vontade de voltar para casa E não ir Beleza, mas você vai tentar enfrentar, né? Vou, vou Você falou que vai me ajudar Então eu vou Vamos ver o que vai dar Vamos ver no final Onde é que você vai estar Como é que você vai estar Você vai estar Mais tranquilo Fala aí Pradines Qual a expectativa aí Para o mergulho em Mara Rosa? A expectativa é Se divertir aqui E tentar Chegar nos 20 metros aí 20 metros Show! Muito bom! Vamos lá! E aí E aí Alessandro Beleza? Fala aí da sua expectativa do mergulho E aí galera, beleza? A expectativa é a melhor possível, né? É... Contemplar a natureza E chegar aí pelo menos 5 metros 5 metros 5 metros tá bom Show! Stagi Tchau! Tchau! Índexp There! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E aí galera, primeira vez aqui no Mara Rosa, desci os oito, fomos até a Kombi, fomos até a Malévola, a bonequinha, férias demais, tranquilo, é uma tarde bem agradável, água maravilhosa, é isso aí, vamo lá, eu vim hoje pra brincar com sinusite, mas é um excelente mergulhei com o professor Marconi, muito bom, é, muito bom. Eu mergulhei em apneia aí, daí consegui descer oito metros aí, ótimo. Muito bom. Então, água cristalina. Isso aí, o que que você viu lá? Eu desci na boneca, né, e outro bonequinho branco lá, não sei o nome, desci quase no teto do Fusca. Lá no início você perguntou qual era a expectativa, a minha expectativa era que a minha colega Deise, minha colega Deise, superasse o trauma dela de mergulho e a minha expectativa foi superada porque ela arrasou, pra mim ela está nota 10 e eu penso que também é mérito do trabalho que você faz, viu? Vai aí Dona Deise. Eu cheguei aqui meio pra baixo, né, com vontade de ir embora. Queria voltar. É, meu coração tava batendo assim, eu tava até com um taco cardíaco, como é dizer, porque eu fico comendo. Mas assim, foi tão gostoso, mas tão gostoso que eu não queria nem sair d'água. É, eu queria voltar. Não queria sair d'água. Muito bom. Quero mais. Valeu. Opa, beleza? Segunda vez que estamos vindo aqui no Mara Rosa, Desci no Jason, 6 metros, né? Na Kombi, 8 metros, na bonequinha roqueira e na Malévola. É, tive dificuldades com pressão, né? Sinusite, mas depois ficou de boa. Consegui descer todos e fazer um tempinho bom. Falou. Bom, bati meu recorde, que era 22, hoje eu fiz 23. Umzinho a mais, mas valeu a pena. Tive uma dificuldade na equalização, na primeira vez que eu tentei descer. Fui até os 17, mas depois me relaxei, tentei de novo e foi. E aí Marcelo, fala aí do mergulho em Mara Rosa. Fala Marconi, estamos aqui mais um domingo. Aproveitar esse lago azul aqui e ver se eu chego em profundidade de uns 8 metros, até 10 metros. Com assistência e sem resistência. Assistência pode tocar no cabo quando você vira. a BateJim... A BateJim... A BateJim... A BateJim... A BateJim... Olha aqui, está mais daqui a 1. A BateJim... O que é isso? Bora, Edino! Cadê o Edino? E aí? E a outra conta, vai Cinco horas, uma vez Bora, Marcondes Rhymão Rhymão Inscreva-se Tratando today Legenda por Sônia Ruberti